Boa noite, bom dia, boa tarde. Pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Vilminha Sorriso. E esta que aparece aí no fundo, sou eu quando eu tinha 18 aninhos. Ok, gente? Vamos gravar mais um vídeo. O vídeo de agora vai ser Eu Aprendi. Durante toda a minha existência, eu aprendi várias coisas. Entre elas, primeiro, eu aprendi que para alguns é difícil aplaudir. Segundo, eu aprendi que outras pessoas têm muita dificuldade para reconhecer. Terceiro, eu aprendi que mais na frente a gente se depara com várias pessoas. Quarto, eu aprendi também que tem aquelas que não sabem concordar com nada. Quinto, durante toda a minha existência, eu aprendi que existem pessoas com grandes dificuldades de torcer de coração e desejar um parabéns sincero. Sétimo, eu aprendi que muitas vezes é difícil curtir e comentar uma foto bonita ou uma postagem interessante. Sétimo, eu aprendi que para alguns é difícil ver o outro feliz e aprendi também que é muito difícil ficar feliz por ele ou por ela. Oitavo, eu aprendi com tudo isso que o ego não permite. Nono, eu aprendi que há uma pontinha de inveja lá no fundo. Décimo, eu aprendi que o progresso de alguém só incomoda ou incomodado. Onze, eu aprendi que a felicidade de alguém só incomoda ou infeliz. Doze, eu aprendi que nem sempre vamos conseguir agradar a todo mundo. Portanto, o melhor que podemos fazer é vivermos em paz conosco mesmos, vivermos em harmonia dia a dia, após dia. E lembrarmos sempre que nem Cristo conseguiu agradar a humanidade em seu todo. Não somos nós que iremos conseguir essa proeza. Décimo terceiro, eu aprendi que o mais importante nesta vida é amar as pessoas e ser correspondida. Décimo quarto, eu aprendi que devemos sim praticar a solidariedade. É bom e faz bem. Décimo quinto, eu aprendi e por último eu aprendi que nada nesta vida se consegue sem amor. O amor é a base pra tudo e pra todas, as conquistas da vida. Este foi o meu vídeo de hoje. Espero que gostem, que curtem bastante, que prestem bastante atenção. Porque todos nós nessa vida vivemos aprendendo, cada dia da nossa vida nós aprendemos alguma coisa. E passamos por outro lado da vida sem que possamos aprender tudo. Não pensem em vocês que a gente aprende tudo nesta vida. Não, gente. É cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho. A gente aprende um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. E nunca, mas nunca a gente já consegue aprender tudo de uma vez. Então, a gente tem que ter humildade pra que todos os dias nós possamos aprender um pouquinho a cada dia. Um pouquinho por vez. A gente vai aprendendo a cada dia. A gente vai aprendendo a amar. A gente vai aprendendo a respeitar. A gente vai aprendendo a conviver com pessoas difíceis, com pessoas que não aceitam o seu modo de ser, o seu modo de falar, o seu modo de viver. Então, tudo isso é um aprendizado. A gente vive nesse mundo aprendendo cada dia um pouquinho. E na minha existência, durante toda essa minha existência até agora, eu aprendi esse pouquinho aqui. E cada dia eu aprendo mais um pouquinho. Então, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem bastante. Que vocês curtem. Que vocês refritam. Que vocês aprendam um pouquinho também comigo. Desse pouquinho que eu estou passando pra vocês. E vocês tiram um pouquinho de lição do que eu estou passando pra vocês. Ok? Um beijo no coração de todos. Davi e o Minha. Fiquem com Deus.